Música Estado condecorado a General Lentolo, no General Reformado, Hendro Periono, baseia pela proposta Rousseff e Estado-Maior-General FFDTL. Música Relacional crítica a Rousseff e Sociedade, também com decoração Rousseff e Estado-Timor-Leste, com ex-general Rousseff e Indonésia, com decoração no Estado-Timor-Leste, baseia pela proposta Rousseff e Estado-Maior-General FFDTL, tenente-general Faluratelaiq. Diaglio, para o quartel FFDTL, Rousseff e Boa Tirenava, nessa general Três Estrelas, Faluratelaiq, e explicação também, proposta-lhe a Rousseff e o Estado-Maior-General das Forças Armadas, para quando decora, oficial Ninhat, almirante Portugal-Ninhão, chefe Estado-Maior-General FFDTL, Indonésia-Ninhão, e comandante em chefe australiania, e ex-general Indonésia, Hendro Periono. Recomendação mais círia, e ao colaboro com a instituição FFDTL, portanto, não é, mas agora, sim, é uma que belha tene, claro que iria com o nosso currículo, sai, mas a razão rumo a que lhe aam, a FFDTL, Indonésia-Ninhão, e a CELUC, é uma que o Estado-Maior, se a Bela explica, diria, como, também, o Estado-Maior, a decisão, a minha recomendação. E a âmbito celebração aniversário Força Armada Libertação Nacional, Badala Ratnul Resinghito, e a Lorongro Anulo, Fulano Agosto, Fuenda Leisne, Presidente da República, Juscar Amzorta, condecora, general Ninh Tolo, nois general Ninh Ida, Rússia Estrangeiro, Rômedalha, Mérito. Condecorado, Sira Macanesan, sefe Estado-Maior, general Força Armada Rússia Portugal, almirante António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, sefe Estado-Maior, general Força Armada Rússia Commonwealth, Austrália, general Angus Campbell, sefe Estado-Maior, general Força Armada Rússia Republica Indonesia, general Andika Perkassa, no ex-ministro no ex-sefe Serviço Nacional Inteligência Republica Indonesia, no veterano Rússia Operação Serosa, general Reformado Abdullah Mahmood Hendro Priono. Atribuição medalha mérito ne, baseada na Decreto-Lei nº 905 para Rinduasia, Lorong Sanul Resinghito, Fulano Março, ature conhece no agradece da civil no militar nacional no internacional Sirene Bé, for o nasir na contribuição significativa ba paz no estabilidade nacional. Enquanto sefe Estado-Maior, general Valentil, força defesa timor-leste, tenente-general, falo rata la cateten, condecoração ba general Naintolo, no ex-general Naint-Idané, ature metem diplomacia, Força Armada, no consolida reconciliação, Hopais Irmãosirang, aderetus menis, Jemen.